Olha, presta atenção nessa reportagem aqui, ó. Pra reduzir os números de acidentes e imprudências na região leste mineira, autoridades de trânsito realizam ações para conscientizar os condutores e pedestres em Governador Valadares, né? Os trabalhos de fiscalização dos veículos e da documentação veicular são feitos pelo Pelotão de Trânsito, da Polícia Militar e os agentes municipais de trânsito. A reportagem tá aqui, pode balançar. Esses são alguns registros de fiscalizações que são realizadas por meio de um trabalho conjunto entre os agentes municipais de trânsito e a Polícia Militar. O objetivo é garantir a segurança de condutores, passageiros e pedestres, principalmente no perímetro urbano de Governador Valadares. O comandante do Pelotão de Trânsito, Tenente José Otávio, comenta os benefícios da ação. Nós estamos aí com várias remoções de veículos em situação de abandono na via pública, melhorando a mobilidade urbana, melhorando a dignidade das pessoas, limpando os espaços públicos que estavam degradados com esses veículos, ajudando os fiscais de epidemia no controle da proliferação e vetores do mosquito, da Aegezips, que ficavam depositados nesses veículos. Estamos fazendo blitzer diariamente na intenção de localizar veículos que são produtos de furto, veículos que estão em situação irregular, condutores, ciclomotores, que também estão fazendo mau uso desses veículos. Estamos removendo também as bicicletas motorizadas das mãos daquelas pessoas que estão fazendo balbúrdia, baderna, perturbando e levando em segurança para o trânsito. Ao ser abordado em uma blitz, o condutor deve apresentar o certificado de licenciamento do veículo e a carteira nacional de habilitação, podendo ser o documento físico ou digital. As fiscalizações são preventivas, mas alguns casos de abordagem policial também poderão ser realizados. A atenção é o primordial, porque você precisa estar sempre atento ao trânsito, que várias coisas podem surgir inesperadamente. Mas sendo escolhido para ser abordado em uma blitz, você precisa estar com dois documentos de porte obrigatório, que são eles, os certificados de registro do veículo, o CRLV e a sua carteira de habilitação. Ambos os documentos você pode estar no formato físico, no papel impresso ou no formato digital no seu celular. O agente de trânsito que vai te abordar está preparado para poder fazer a conferência, a fiscalização desse documento e, estando tudo certinho, ser liberado em seguida. O gerente de operações e fiscalização de trânsito em Governador Valadares explica que as blitz devem ser feitas de forma contínua para manter a ordem e a segurança no trânsito. As blitz têm que ser cotidianas, o número de veículos nas vias só aumenta, o número de condutores também só aumenta. Todo adolescente, todo jovem, quando vai se aproximando aos 18 anos, ele almeja ser um condutor de veículo e isso vai trazendo cada vez mais condutores para a via. Aproximadamente 200 condutores inabilitados foram abordados desde o início das fiscalizações. As ações em Governador Valadares tiveram início em fevereiro. Os números foram obtidos por um levantamento do Departamento de Transporte, Trânsito e Sistema Viário em parceria com a Polícia Militar. O inabilitado, que não passou pelo processo na autoescola, nem o mínimo do processo, ele assume a condução do veículo automotor de forma inconsequente. Pode imprimir uma velocidade não compatível com a via. O que há exemplo, há pouco tempo, o pessoal vai recordar aí, nós tivemos um sinistro muito trágico. Hoje nós perdemos uma criança de 5 anos na rua 3 de maio. E o condutor era inabilitado nesse fato aí, nesse caso. Então é para nós manter as operações diariamente também para combater esse tipo de conduta. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quem for flagrado dirigindo sem habilitação, terá que pagar uma multa no valor de R$ 880,41. Além disso, o condutor pode ter como pena detenção de seis meses a um ano. O veículo ainda é retido até a apresentação de um habilitado. A conscientização não deve partir das punições ao infrator, mas à compreensão dos riscos. Na via, o condutor tem que transitar com responsabilidade, né? Porque ali estão crianças, idosos principalmente, além dos ciclistas. Então é um que tem que cuidar do outro, um tem que respeitar o outro no trânsito. O trânsito precisa de muita empatia, porque se nós não tivermos esse pensamento, pessoas morrem, né? A gente já passa de um ambiente que era para ser de locomoção, para o seu trabalho, para a sua escola, para transportar bens, para um ambiente inseguro e que causa mortes. Diversas imprudências são descobertas, com a fiscalização conjunta entre os agentes de trânsito e a polícia militar. O tenente reforça que as ações não são punitivas, mas preventivas. A nossa ação é preventiva, né? Para poder retirar como um todo qualquer anormalidade que estiver circulando na sociedade. E se a gente entender que existe uma fundada suspeita, uma suspeição, que leva-nos a ter a necessidade de abordar essa pessoa num outro método de abordagem, seria uma abordagem policial e não administrativa, como é a fiscalização de trânsito, a gente faz a remoção dessa pessoa no veículo, faz a busca pessoal se necessário for, faz a busca veicular se necessário for. Para algumas pessoas, é ainda novidade a autoridade do agente de trânsito, sob as vias urbanas da cidade. O gerente reforça a competência do agente, que por lei, é uma autoridade de trânsito municipal. Enquanto autoridade na via pública, ele tem o poder para lavrar qualquer auto de infração de trânsito. E com o advento da lei 14.229, a lei federal que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, deu ao agente de trânsito o poder de polícia de trânsito, não mais meramente um poder de polícia administrativo. Então, toda a competência que um policial militar, rodoviário militar ou federal tem para atuar no trânsito, o agente municipal também tem. E o trânsito em Valadares, ele é municipalizado. Quem administra as vias aqui, tanto do trecho urbano de Valadares como dos distritos, é o departamento de trânsito da prefeitura e os outros órgãos atuam com convênio com a prefeitura municipal.